Olá, crianças! Bom dia! Aqui quem fala é a ProEline. Hoje, dia 20 do 7 de 2020, segunda-feira. Deixa eu deixar uma mensagenzinha pra vocês. A amizade sempre deixa aberta a porta do nosso coração, tá certo? Hoje a gente vai revisar as vogais, as consoantes já trabalhadas, tá bom? Vamos fazer uma tarefinha no caderno de atividade, na página 60 até a 62. E depois vamos estudar uma letrinha nova, que é a letrinha L, tá certo? Temos a letrinha L maiúscula e a minúscula, tá bom? Sim, meus amores. Como a ProEline dito, a gente vai revisar as vogais. Então, aqui está, as vogais minúsculas, estão vendo? Amiguinha A, amiguinha E, amiguinha I, amiguinha O, amiguinha U. Essas são as vogais minúsculas. E aqui a Pro botou pra gente relembrar as vogais maiúsculas. Vamos ver? Amiguinha A, amiguinha E, amiguinha I, amiguinha O e amiguinha U. Então, aqui a gente revisou as vogais minúsculas e maiúsculas. E agora as consoantes que a gente já estudou. Vamos relembrar? A gente já estudou a consoante B, já estudamos a consoante C, A, D, A, F, A, G, H e agora vamos estudar a consoante nova, que é a consoante Lê, tá certo? Agora vamos, mais uma vez, relembrar a família da consoante B. Vamos lá? Então, aqui temos a sílaba B, 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 B. Então, aqui é a família da consoante C. Agora vamos relembrar a família da consoante D. DÁ, DÉ, DI, DÓ, DU, DÁ. Então, aqui é a família da consoante D. Vamos agora para a consoante FÉ. FÁ, FÉ, FI, FÓ, FU, FAM. Então, relembrando a família da consoante FÉ. Vamos relembrar a GÉ. GÁ, GÉ, GUI, GÓ, GU, GÃO. A da família H é como a Pró falou. O H é LUM. Então, fala A, É, I, O, U. Porque o som do H não sai. E agora vamos aprender a família da letrinha nova, a letrinha LÉ. LÁ, LÉ, LI, LÓ, LU, LÃO. Tá certo? Agora vamos para a nossa atividade, nosso caderno de atividade na página 60. Aprenda o traçado da letra LÉ. Primeira questão. Cubra várias vezes a letrinha LÉ com lápis de cor marrom. Então, aqui está a letrinha LÉ. Vocês estão vendo? Vocês vão cobrir a letrinha LÉ várias vezes com lápis de cor marrom. Segundo. Chegou a hora de escrever. Escreva com várias cores de lápis a letra LÉ dentro do laço. Então, aqui está o laço. Vocês vão escrever dentro do laço, com várias cores, a letrinha LÉ, certo? Aqui na página 61, como a Pró já havia falo, você sempre tem que fazer com o auxílio do papai, ou da mamãe, ou do irmão, ou do antitia. Então, vamos lá. É chegada a hora da pesquisa. Com o auxílio de sua família, pesquise em revistas, recorte e cole a letra LÉ em volta do leão. Aqui está o leão, estão vendo? Mas, se vocês quiserem, depois que colar em volta do leão, vocês podem colar nesses espaços aqui, para preencher tudo com a letrinha LÉ, tá certo? Aqui na página 62, vamos trabalhar mais com a letrinha LÉ? Faça um bonito colorido nas gravuras, cujo nome começa com a letrinha LÉ. Então, aqui tem as imagens. Temos o lápis, dente, uma lupa, um dragão, um lobo, uma lancheira, um cupcake, a lua, o dominó e o livro. Vocês vão colorir o que começa com a letra LÉ. Fixe a letra. Segundo, faça um risco marrom somente na letra LÉ, das palavrinhas abaixo. Então, com a ajuda da mamãe, vocês vão tentar ler, estão vendo as palavrinhas? Tem a palavrinha lápis, dedo, lua, dragão, leão, dado, luvas, dominó, lata e doce. Vocês vão passar um traço marrom só na letrinha LÉ, que é a letrinha que a gente está estudando agora. Beijo, meus amores. Fiquem todos com Deus. Beijo, meus amores.